Vem cá, doce Agora tô aqui, pelado dentro de um motel Depois de ser usado, sou descartado, você é tão cruel Como uma queiga, você me mantém Acorrentado nesse amor, que me machuca mas faz bem Como uma queiga, você me mantém Viciando no sabor, que o mel da sua boca tem Agora tô aqui, pelado dentro de um motel Depois de ser usado, sou descartado, você é tão cruel Como uma queiga, você me mantém Acorrentado nesse amor, que me machuca mas faz bem Como uma queiga, você me mantém Viciando no sabor, que o mel da sua boca tem Como uma queiga, você me mantém Acorrentado nesse amor, que me machuca mas faz bem Como uma queiga Ah, 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 ah... O queiga, você me mantém Obrigado.